Fala galera do canal, beleza? Quem tá falando aqui é Renegas, seja todos vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. E pessoal, quero agradecer o pessoal que tá se inscrevendo no canal, deixando um likezão, beleza? Muito obrigado. Então, pessoal, no vídeo de hoje, vou começar uma série, a primeira série do canal. A gente vai tunar carros NPC. Então, pessoal, a gente vai sair aqui, a gente vai caçar um carro NPC, aí depois a gente vai lá na Los Santos Custa, vamos customizar o carro, deixar ele tunadão no máximo, e depois, se der, a gente devolve pro NPC pra ver o que ele vai achar, beleza, pessoal? Então, espero que vocês gostem do vídeo, então, vamos nessa, bora pro vídeo! Pronto, pessoal, eu tô aqui, ó, nesse cruzamento aqui, só observando os carros. Será que a gente vai achar um carro legal de NPC? Pra gente tunar, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Que nossa, não, você vai pro Abril! Não, não me atropele! Nossa, olha o que eu achei aqui, pessoal! Peraí, não, vocês me emprestam pra mim? Você, pro seu carro! Que carro que isso aqui é? Não, não, não. Não, não, não. Não! Não, não. Vamos tirar aqui, pessoal. Saem, música. Rádio desligada. Ó, acho que eu vou tunar esse aqui, Esse aqui, vai ser o primeiro carro de NPC que a gente vai tunar, pessoal! Vamos atuar esse primeiro carro de NPC pessoal, será que vai ficar bom esse carro aqui, vamos lá, vamos rapidos, vamos lá, a gente vai começar, se vocês gostaram do vídeo pessoal, vocês deixem no comentário que a gente traz mais vídeos assim, tornando o carro NPC, vamos lá, vamos na frente, vamos lá, barulho, barulhão no motor, ó, esse motorzão é oito, não, eu estou destruindo o carro antes de chegar na piscina, pessoal, piscininha, na frente, e passei, passei, eita, ai que burro, dá zero para ele, o censo de localização, você está um pouco livre, vou passar, estou perdidinho, que não consegui usar os santos, custou, ah, o hidrante, vou entrar aqui no pessoal, isso, vamos lá, chegamos aqui na Los Santos Custom, vamos entrar aqui na piscina, e agora pessoal, o que a gente vai fazer nesse veículo? Primeira coisa, a gente vai... não, não quero sair não, blindagem, a gente vai pôr aqui a blindagem que dá, tá pessoal, o máximo que eu não desbloqueei ainda, freios, a gente vai pôr tudo, o máximo que dá aqui, que está desbloqueado, para-choques, e pessoal, vai, está com quase nada, vou pôr esse, ó, vou pôr esse, o ferro-choque-traseiro, o ferro-choque-traseiro, nossa, isso aqui será que é para empenar, pessoal, vamos pôr esse, Que mais, motor, nossa, motor que eu coloco o máximo que dá Qual que é a grade do Wens, esse aqui é o Wens invocado né Vamos O do carro Nossa pessoal A gente não ta desbloqueado ainda Olha só o jeito que ele fica legal hein Poxa vida Esse aqui é o carro Pessoal, sabe o que eu prestei atenção? Esse cara aqui é o carro do Toretto Velozes friosas Nossa Não use não Luzes Que tia não né pessoal Placa 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 Vamos por essa placa preta E a pintura Coromado Coromado Color clássica Coromado Preto de carbono Nossa eu já fui Pum Ah a gente não vai conseguir deixar o carro Bom do dom do Velasco Velasco Pessoal Que o motor de capô ali Não Está liberado ainda Sacanagem Vamos por esse preto aqui mesmo Posso Isso Esse puto A cor secundária E agora Teto Baixar assim Teto Suspensão Acho que a gente não pode Abaixar muito o escape Não hein pessoal Assim tá bom Tem que ver Posso Com o máximo Desculpa Turban Teto Numwife Oh! Nossa! E por baixo? Rodas pro sol? Nossa, que pena isso, poxa! Janelas Não, quero clarinho Como é claro A unidade coloquei Não tem mais nada, pessoal Então É só isso Nossa Carro NPC Tonado Vou fazer um teste Vamos aí Vamos aí Aparecer Aparecer Do meu carro Lurdinho E do semi Chester, pessoal Do sobrenatural Que legal Que legal E aí Uuuu Nossa Estou destruindo meu carro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Então É Então É Mas Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Que a gente vai procurar mais carro NPC Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Legal 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 Não se esquece de se inscrever no canal Falou E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau